Estão perguntando lá para o Dudão. Bom, a gente está de volta aqui com Falando Nisso, quinta-feira, véspera de um feriadão aí de carnaval. A gente está recebendo o Dr. Juan Carlos Sánchez López, Dr. Juan, que é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, dando dicas de como é que a gente pode ficar mais nova aí com a cirurgia plástica, mais novo também, mas ao mesmo tempo tomando todos os cuidados necessários. Mas antes, alô meu povo, eu tenho um recado importante para você, deixar a sua casa um show nesse carnaval. A Marabras, que é a única especialista em móveis do Brasil, gente, está com ofertas imperdíveis para você renovar a casa toda. É o carnaval de ofertas Marabras que a gente vai conferir agora. É isso mesmo, a Marabras colocou o bloco na rua, com um desfile de preço baixo para a sua casa ficar em nota 10. São poucos dias, móveis para quarto, sala e cozinha pelos menores preços do Brasil. Ofertas imperdíveis para você mudar tudo na sua casa. Eu estou impressionado com tanta variedade. São móveis de qualidade mais baratos do Brasil. Por isso que eu digo e repito, nunca compre móveis sem antes consultar a Marabras. Móveis para quarto, sala e cozinha em até 10 vezes sem juros no cartão. Quer ver? Tem esse lindo rack moderno com uma porta e amplo espaço para TV. Sabe quanto? 10 vezes sem juros no cartão de R$19,90 mensais. E essa cozinha então? Moderna, espaçosa, sete portas, prateleiras. Tudo para facilitar o seu dia a dia. Apenas 10 vezes sem juros no cartão de R$85,90. Está muito barato! E tem mais! Nesse mês de fevereiro a Marabras quer saber qual a melhor receita para fazer a festa em casa neste carnaval. A resposta mais criativa ganha uma cozinha completa da Marabras. Gente, são móveis de qualidade pelos menores preços do Brasil. Para sua casa ficar linda. É só na Marabras. Preço menor ninguém faz. E a festa e o carnaval melhor também. Eu vou correndo aproveitar. E por falar nisso, nosso querido amigo da Marabras já adiantou. Falando nisso e a Marabras estão sorteando agora em fevereiro móveis para toda a sua cozinha. Olha que lindo! Você pediu e a gente voltou com a cozinha. Para participar é muito fácil. Você vai ligar 9711 1313. Digitar a opção 1 para falando nisso. Depois um novamente para concursos. E você vai responder o seguinte. Qual a melhor receita para fazer a festa em casa neste carnaval? A resposta mais criativa vai levar uma cozinha da Marabras. Boa sorte para você! Lojas Marabras. Preço menor ninguém faz. Bom, vamos voltar a falar sobre cirurgia plástica. Bel fleitas. Fleitas. Hoje nós vamos falar espanhol com você, meu povo. O primeiro programa regional é falar espanhol. Doutor, vamos lá. Sem brincadeira, fazer uma pergunta muito bacana da Silvia Regina. Ela diz o seguinte. Como é feita a dermolipectomia? E o resultado é satisfatório? Primeiro você vai ter que explicar o que é, porque eu não tenho a melhor ideia. Eu também tenho a melhor ideia. Dermolipectomia. O que é isso? Ela se deve estar refirindo a abdominoplastia, a cirurgia de abdômen. Mas a gente pode falar de dermolipectomia também. Dermo significa pele. Lipectomia, gordura. Então, é tirar pele e gordura. Então, aí poderia ser do braço, poderia ser da coxa. Mas já é um termo mais popular para o abdômen. Dermolipectomia de abdômen. Entendi. Então, como é a do abdômen? Se retira a pele, geralmente, do umbigo para baixo, que foi estendida na gravidez. Se fecham os músculos rectos, a fássia do músculo recto abdominal. Que ele fica flácido, né? Que geralmente, após a gravidez, se rompem as fibras. E mesmo que a paciente faça muito abdominal, ela não consegue deixar o abdômen para dentro. E se cria um, se chama neofaloplastia, se cria um umbigo novo. Então, esse é um clássico. Olha só, mas lembre-se sempre de procurar um profissional que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Que o lugar seja também que você conheça o lugar que você vai fazer a cirurgia, né? O hospital, tem o desfibrilador, tudo isso. Bom, a Valéria fez uma pergunta, a Valéria Cimino. Ela tem uma cicatriz que ficou horrível de apêndice. Dá para fazer uma cirurgia plástica para cobrir? Dá, dá sim, mas é interessante a pergunta. Dá para, mas os pacientes chegam com essa coisa de tirar a cicatriz e fazer uma plástica, imaginando que a plástica é assim, um milagre, que não vai ficar nada. Não tem milagre. Geralmente, o que a gente faz é tentar deixar a cicatriz com uma tensão menor. Às vezes, até aumentamos o tamanho da cicatriz para você conseguir tirar a tensão dela. O que fica feio, geralmente, na apêndice é porque ela está em contra das linhas de tensão. Entendi. Geralmente, o plástico corta a favor delas. Então, você tenta colocar a cicatriz de um jeito que ela fique mais a favor das linhas de tensão. Minimiza, então. Minimiza, e com o tempo, digamos, para ela ficar quase na aparente, uns 3 a 5 anos. Olha só, minimiza bastante, de 3 a 5 anos, olha só, que coisa. Vai ser babão, bafão, babão. Ah, tá vendo? Falei igual ela, né, gente? Olha o mico. E olha, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com o presidente do Luz, o Donizete Vilhela Santoro, para você ter várias informações. A Camila Leodoro fez a seguinte pergunta. Pessoa que tem pele do rosto fino, pode fazer cirurgia plástica? Geralmente, o idoso tem mais fininho. Sim ou não? O que geralmente estamos fazendo é tentando deixar essa pele um pouquinho com... Se ela é fina, porque realmente tem perda de sustância, colágeno ruim, você tenta melhorar as condições do colágeno com um laser mais profundo, sem agredir a pele, e aí você programa a cirurgia. Dá para fazer sem problema nenhum. Dá, dá sim. Agora, um cuidado. Vamos lá, que tem uma participação ao vivo, daqui a pouquinho eu falo sobre os cuidados. Quem fala com a gente, quer dar seu nome? Boa tarde. Boa tarde. Quem é? É a Ana. Tudo bom, Ana? Tudo bem, graças a Deus. Diga, minha linda, um bom carnaval para você, viu? Obrigada. O seguinte, eu fiz, eu tive quatro cesáreas. Opa! E eu fiquei com uma aderência muito, muito feia. Tem que ter vergonha de usar certas roupas, tudo. Teria como fazer uma cirurgia ou é arriscado? Ok, obrigada pela sua pergunta. Aderência? Melhora com a cirurgia plástica. Melhora? Melhora. Aquela pergunta de arriscado, é fácil um ultrassom da parede abdominal, só para ver se não tem intestino preso aí no local onde a gente vai cortar. Se tiver ou se tiver uma hernia incisional, alguma coisa assim, a gente tenta entrar com um gastrocirujão ou se prepara para... Dependendo como for o grau da hernia, pode ser feito por a gente mesmo ou geralmente convidamos um... Entra um outro médico ou antes... Entra outro médico, um gastro, um médico de parede abdominal, se o caso for muito... E essa cirurgia em conjunto geralmente dá certo. Então presta atenção. Você vê só, qualquer cirurgia que tem que ser feita em conjunto, o médico pede todos aqueles exames que o doutor falou. Se você for fazer uma abdominoplastia, por exemplo, tirar a gordurinha do abdômen, depois deixar a barriga retinha, se não pedirem um exame para você de ultrassom para ver se tem alguma coisa, não faça, porque o médico não tem como saber o que você tem dentro do seu organismo, né? Agora, estão perguntando assim, o nariz cai? Se a gente conseguir mexer, fica mais jovem mesmo, doutor? Ele cai? O nariz, ele vai perdendo sustentação e existe um músculo, um músculo depressor da ponta nasal. Ele, com o tempo, mais a idade, realmente, sim, ele vai cedendo um pouco. E com a plástica, você pode cortar esse musculinho e você, ao menos, tira essa força que ele tem. E só de cortar o músculo e cortar um ligamentinho aqui, que se chama ligamento de pitangui, com essas duas coisas, você corta esse ligamento de pitangui e você corta esse músculo, já o nariz dá uma leve arrevitada. Adivinha qual vai ser a minha próxima? Uma coisa suave. Adoro. Boa dica pra Cláudia Raia, viu? Espero que ela esteja assistindo o programa. Porque ela tá fazendo muita cirurgia no nariz, a gente contou aqui, hein? Tem perguntinha, Abel? Tem perguntinha, mas vamos fazer daqui a pouquinho, depois do intervalo. Tem gente fazendo uma pergunta capciosa, que será que o doutor vai responder? É na volta, não sai daí. Tem gente fazendo uma pergunta capciosa, que é a gente que vai fazer daqui a pouco. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.